Lições da Bíblia com o Pastor Estina Olá, aqui é o Pastor Estina no seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre de janeiro até março estamos estudando o tema Hebreus, mensagem para os últimos dias. O assunto da semana é a mensagem de Hebreus. E o tópico para hoje, Jesus é nosso mediador. Ontem tratamos sobre Jesus como nosso rei e hoje como nosso mediador e a cada dia desta semana abordaremos uma atividade divina de nosso Salvador e Senhor da nossa vida. Inúmeros são os textos bíblicos sobre Jesus como nosso mediador. Vou citar alguns apenas. 1 Timóteo 2, 5 Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Romano 5, 18 diz, Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Isaías 53, 11 diz, Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Em João 14, 6, o próprio Jesus disse, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E em Hebreus 2, 17, Paulo afirma, E o escritor de Hebreus apresenta a vinda de Cristo como mensageiro nestes termos. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós nos falou nestes últimos dias pelo Filho. E Pedro, em Atos 4, 12, disse, E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Deus enviou o seu Filho para nascer como o Filho de Davi. E desta maneira, em Jesus, o Filho de Deus e também Filho de Davi, Deus cumpre todas as promessas feitas ao seu povo. Concluo o tópico de hoje com a seguinte afirmação que eu tirei do livro O Grande Conflito, página 488. O santuário no céu é o próprio centro da obra de Cristo em favor dos homens. A intercessão de Cristo no santuário celestial em prol do homem é tão essencial ao plano da redenção como foi sua morte sobre a cruz. Pela sua morte iniciou essa obra para a cuja terminação acendeu ao céu depois de ressurgir. Pela fé devemos penetrar até o interior do véu, onde nosso precursor entrou por nós, conforme Hebreus 6, 20. Ali se reflete a luz da cruz do Calvário. E ali podemos obter intuição mais clara dos mistérios da redenção. A salvação do homem se efetua a preço infinito para o céu. O sacrifício feito é igual aos mais amplos requisitos da violada lei de Deus. Jesus abriu o caminho para o trono do Pai e por meio de sua mediação pode ser apresentado a Deus o desejo sincero de todos os que a Ele se chegam pela fé. Bem, amanhã tem mais. Se Deus assim nos permitir. E disse Jesus, examinais as escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim, João 5, 39. Eu sou o pastor Estina e este é o seu programa Lições da Bíblia, diariamente com você, pela graça e misericórdia de Deus.